No vídeo de hoje estávamos nos preparando para o acampamento Quando ao chegar em casa vimos algo assustador Gente, uma das coisas mais importantes para esse acampamento nosso É simplesmente o colchão Até porque não tem como a gente dormir no chão, né? Exatamente Só que ó, esse colchão nosso aqui Ele é gigantesco Só que eu acho que ele tá furado, entendeu? Até porque ele é do outro acampamento, né? Inclusive, Alicão, já teve até um lugar aqui Que a gente tentou remendar ele com um pouco de vida Só que isso aqui não adianta nada, você sabe, meu amor? É, não foi uma boa coisa Isso aqui talvez só piore as coisas Vamos encher ele e vamos ver se ele realmente tá vazando Beleza, mano, enchi E ó, ele tá sujo, mas depois a gente vai limpar ele Eu quero ver se ele tá esvaziando ou não O que você acha, meu amor? É, não sei Deixa eu escutar, peraí Eu não tô ouvindo nada Eu tô ouvindo, ó É verdade É, tá vazando Tá vazando Tá, então é o seguinte Eu andei dando uma olhadinha aqui na internet E vi que existem uns kits de reparo de colchão inflável, tá vendo? Então é basicamente isso que a gente vai ter que comprar agora Beleza, rapaziada, já chegamos aqui na loja Inclusive, ó, já encontrei o kit de reparo E mano, eu gosto de vir nessas lojas Porque dá vontade de ficar comprando as coisas Por exemplo, vai que eu quero fazer um rapel Eu tenho que ter uma corda de rapel, né? O problema é que é mais de mil reais Eu acho que eu não preciso fazer um rapel agora, né? Tem outras barracas aqui também que dá pra gente comprar E a Natália já... Que que é isso, amor? Tô experimentando uma cadeirinha É, essa cadeira seria bem útil no nosso acampamento, viu? Não só essa cadeira, como essa tenda Olha o tamanho dessa tenda, mano Ela abre sozinha, você sabe, né? Sozinha? É, tipo assim, sozinha não Mas você não precisa ficar juntando os pauzinhos nem nada Ela fica toda em pé já Interessante, gostei Pode comprar? Não pode comprar nada Também nós vamos comprar o kit reparo E agora a gente já vai embora, tá? É, mas eu tive uma ideia Vem, eu vou mostrar pra você uma coisa muito melhor Com o kit reparo Tá, que que é isso, amor? É um colchão já reparado Ah, um colchão novo, então Você tá querendo dizer, então, que a gente vai pegar aquele colchão nosso A gente não vai usar ele E arrumar com esse aqui E, na verdade, a gente vai comprar um novo? A gente pode tentar arrumar Mas e se não der certo? A gente vai ficar lá dormindo no chão Se não der certo, eu compro o colchão que você quiser Pode ser? Combinado Inclusive, nossa barraca é muito melhor que essa aí, tá? Muito maior, quer dizer Realmente, tá? A nossa tem até sala Pois é Vambora pra casa porque a gente precisa reparar o nosso colchão Chega-me em casa, rapaziada Agora é a hora de arrumar o colchão E começar a arrumar as coisas pra ir pro acampamento, né, amor? Eu tô ansioso Ansioso, não Eu tô preparado Ó, então a gente já pode começar a O que que é isso, amor? Você tá vendo o que eu tô vendo? O que é isso? Olha, olha isso aqui Pegadas Pegadas no chão, amor Pegadas no chão E tá vindo de lá, ó, da janela O que que a gente faz? Eu não sei Calma, deixa eu ver se tem alguém aqui Tem alguém aí? Não, não tem ninguém aqui, amor Mas alguém entrou por aqui Alguém entrou por aqui Porque olha as pegadas Aqui entrou, meu bem E será que tá aqui ainda? Lógico, as pegadas são lá dentro Tá, bom, vamos seguir as pegadas Pra ver pra onde que foi Melhor não seguir as pegadas Que melhor não seguir, meu bem? A casa é nossa A pessoa não pode entrar em casa E a gente ficar com medo de entrar, não? Ai, meu Deus Não, vamos lá Ó, as pegadas seguem por aqui pela sala E aí vem pra cá Ai, mano Tem alguém em casa? Oi Se tiver já fala, tá? Que eu tô entrando Tá ouvindo alguma coisa? Não, não tô escutando nada Você tá escutando? Não Tá Vem aqui Entrou no banheiro, será? Não Pelo visto não entrou aqui no banheiro, não Oi Tem alguém aí? O quê? Olha só Tá meio molhada ainda Você tá vendo? É mesmo Essa parte de dentro aqui Tá meio molhada ainda Então não é tão velha, né? Exatamente Deve ter acontecido logo depois Que a gente entrou no carro E saiu de casa, velho A pessoa devia estar vigiando a gente Sabia? Ai, meu Deus do céu Tá, vamos continuar seguindo Pelo visto, olha só A pessoa entrou aqui na sala, né? Mas parece que não fez nada, olha só Não tem nada fora do lugar na sala Tá tudo do mesmo jeito É Tá, mas pelo visto, olha só Eita A geladeira tá aberta Tá aberta e tá com som Tá piscando som Que estranho, Mabim Por que ia deixar a geladeira aberta? Ah, não sei Às vezes a pessoa tava querendo comer alguma coisa Inclusive eu acabei de pisar aqui nessa pegada Tá Pelo visto a pessoa entrou por aqui Veio até a geladeira Abriu Eu não sei se pegou alguma coisa Se não pegou Mas, inclusive, deixa eu fechar Porque senão vai acabar estragando nossa comida E aí aqui Ela deu uma volta E continuou pra lá Ou seja, ela veio aqui na cozinha Só pra mexer na geladeira Meu bem, será que ela não tá ali dentro ainda? Eu não sei, meu bem Não sei se tá ali dentro Mas vamos continuar mexendo aqui Tá, vou continuar seguindo Aí pisou pra cá Entrou pra cá Pra cá Pra cá E foi até Ali, ó Ali Entrou no quarto de hóspedes Entrou no quarto de hóspedes Sei lá ainda É melhor Sei lá É melhor a gente encontrar Meu bem Você tá com medo de quê? Se a pessoa estiver aqui Eu quero é mais encontrar essa pessoa Relaxa, tá? Relaxa, ó Vamos lá Vamos lá A pessoa veio e entrou aqui Pelo visto Olha isso, amor Olha isso Abriu a cama O baú da cama Pois é E esse é o lugar que a Lívia guardava as coisas dela Você lembra? Ó Pelo que eu tô vendo, mano Aqui tem isso aqui Que eu não sei o que é Tem aqui alguns lápis Canetinha Aqui também tem negócio de pintar Olha só Que isso, mano A Lívia guardou simplesmente Uma gelatina de uva Tem aqui uma maquiagem Pelo visto, né? Isso aqui é maquiagem? Parece uma maquiagem Mas eu acho que ela nem usa mais Porque, olha só Tá parecendo meio guardado Velho, tá ligado? Ai meu Deus Você ainda pegou alguma coisa? Ah, não sei Mas tá Aí entrou aqui Pelo visto não mexeu em nada Amor, eu acho que essa pessoa tava procurando alguma coisa, sabia? Sabe por quê? Porque ela abriu as coisas Mas não pegou nada de fato Parecia que ela tava atrás de alguma coisa bem específica Será que não encontrou? A gente só vai descobrir Depois que continuar seguindo as pegadas Depois a pessoa entrou por aqui Caramba Olha a bagunça que deixou, velho Começou a tirar um monte de coisa do lugar Tá tudo desorganizado aqui Ah, mano Tá Aí passou pra cá Nesse quarto parece que a pessoa nem mexeu, né? Se bem que ela ali, ó Aberta, tá vendo? Mexeu ali dentro Mexeu ali dentro Procurou alguma coisa Agora, a gente nunca vai saber se encontrou o que tava procurando ou não, né? É, meu bem Só depois que a gente der falta, né? Tá, mas vamos continuar seguindo essas pegadas, ó Pelo visto Continuou andando por aqui Passou pela porta E entrou pro estúdio Entrou pro estúdio Tem Agora deve estar lá Deve estar lá Tem alguém aí? Oi, oi Tem alguém no estúdio? Que isso? Tem um barulho Que barulho? Tem um barulho ali dentro Eu não ouvi barulho nenhum Eu escutei um barulho Eu escutei Meu bem, eu acho que é coisa da sua cabeça Eu, pra falar a verdade Acho que a pessoa não tá aqui mais Não tem ninguém, né? Olha Alexa, onde é que tá? Ela tá em cima de um banco No meio do estúdio Eu não coloquei ela aqui não Você colocou? Tá aqui não, né? Ela tava lá Ai, mano Tá A pessoa veio andando Aí chegou até aqui na porta do escritório Tá bagunça o escritório Tá bagunça o escritório, amor Tá mesmo Olha só Destruiu a nossa casinha É mesmo A gente já fez uma casinha com garrafa pet Tá vendo? Destruiu tudo E pelo visto, ó As pegadas vêm aqui Param Aí aqui tem só a barraca da Lívia E aí continuam pra cá e... Amor Saiu pela janela Saiu, meu bem Saiu pela janela Meu bem Vamos fechar Cadê? Vamos fechar a pessoa lá Não, fechar não Eu vou descer lá Eu vou ver se tem alguém lá Amor, se a pessoa saiu pela janela A gente tem que ver se ela tá aqui ainda Meu bem, eu não quero descer não Tô com medo Eu vou lá Eu vou lá Fica aqui dentro que eu vou lá agora Beleza Deixa eu sair aqui Filho, vocês viram alguma coisa? Vocês querem saber de alguma coisa? Mike É, pelo visto o Mike não Tá brincando com o brinquedinho dele Vocês não viram nada, né? Pois é, essa pessoa deve ter entrado Sem fazer nenhum tipo de barulho Tem alguém por aqui? Alguém por aqui? É... Não, tá Pelo visto A pessoa desceu por ali E... Ela teria que ter saído aqui, né? Oi Tem alguém aí? É, mano Pior que eu não tô vendo ninguém E aqui A gente já chega no último portão Ou seja Se a pessoa desceu por ali Ela deve ter saído por esse portão Ah, mano Sério Isso não é normal, velho Não tá fazendo sentido na minha cabeça Por que alguém ia entrar aqui em casa do nada Depois que a gente saísse? E por que essa pessoa não pegou nada Além do que ela tava atrás? E mais Por que essa pessoa deixou várias pegadas pela casa? Parecia até que queria mostrar Que tinha entrado aqui em casa, tá ligado? Parecia que não queria esconder nada Isso tá muito estranho, mano São várias perguntas sem explicação Eu vou ter que agilizar as câmeras de segurança, mano Eu vou instalar câmera de segurança pela casa inteira